Acabo de acordar com uma notícia que me deixou extremamente triste, uma notícia que me magoou muito. A nossa sucuri, uma das maiores sucuris, maiores serpentes do Brasil, aqui de Bonito, do Mato Grosso do Sul, do meu estado de Mato Grosso do Sul, um animal que ajudava na renda de turístico ali da região, foi morta a tiros. Então, infelizmente, covardes, pessoas sem nenhum senso de humanidade, matou o animal, o animal que trazia renda para a região. O que me deixa muito triste é que ali é uma região que eles preservam muito, é uma região turística. Quem já foi Bonito viu que é uma coisa que eles trabalham com sustentabilidade, com ecologia. Isso traz bastante turismo, né? E aí era um animal que a gente chamava de vovozona, tinha um apelido de vovozona. Tem algumas pessoas chamadas de Ana Júlia. Então, um animal já que era adotado pela população. Um animal que apareceu em várias matérias, inclusive em grandes mídias, nas grandes mídias ele tinha aparecido. Então, infelizmente, notícia que traz para a gente, enfim, fico sem palavras, né? Eu não entendo, galera, assim, qual é o prazer? Simplesmente, eu gostaria de sentar com as pessoas que fizeram isso aí, cara, cara, e perguntar, cara, qual é o prazer de destruir? Qual é o prazer de matar um animal que estava no seu habitat, né? Que provavelmente não te atacou, mas simplesmente você viu, nossa, que animal grande vou matar. Qual é o prazer disso? Eu vejo, às vezes, vídeos e fotos de pessoas que vão em outros países, como na África, caçar leões, caçar rinocerontes, e tiro aquelas fotos com o animal abatido. Mas eu não entendo qual é o prazer disso, qual é o prazer em destruir. Infelizmente, eu não consigo, ou felizmente, né? Eu não consigo entender qual é o prazer em destruir, em matar um animal inofensivo, um animal que está no seu habitat e você vai lá para destruir. Infelizmente, eu não consigo entender. Para quê? Isso me revolta, porque eu sou biólogo, se formando em veterinária, trabalho com animais silvestres, faço palestra nas escolas, sabe? E é um trabalho muito legal. É por isso que as pessoas perguntam, Bruno, quando você vai palestrar, você gosta de palestrar para quem? Para adultos ou para crianças? Eu gosto de palestrar para crianças. Porque ali a gente consegue mudar a geração. Infelizmente, muitos adultos, a gente não consegue mudar. Infelizmente, pessoas já adultas com uma construção ética, digamos, errada, a gente não consegue transformar. Mas as crianças nós transformamos através da educação, da educação ambiental. Então, quando eu levo o Dereck nas escolas, uma serpente de dois metros, crianças de quatro, cinco anos, meu filho mesmo tem quatro anos, pega o animal, coloca no pescoço e tira foto. Você consegue trazer esse senso de consciência ambiental para a criança? Isso é gerado, né? Ele vai construindo isso aí. Isso é legal. É por isso que eu gosto de trabalhar com crianças. Com adulto, não. Então, o adulto, às vezes, ele já tem medo, tem receio e ele construiu aquilo, né? Enfim, nesse tempo, mesmo eu fiz uma palestra para uma escola dos alunos de quatro anos de idade. Quatro, cinco anos. E depois eu recebi uma mensagem da mãe, mandou o áudio do menininho, né? Quando eu falei, tio, eu quero ser cuidador de serpentes. Esse cuidador de serpentes pode ser um futuro biólogo, né? Um futuro médico veterinário que vai conservar a fauna. É isso que a gente tem que transformar, né? Então, espero que realmente os culpados, né? Sejam presos e sejam punidos. Espero que isso não fique impune, né? E não só da sucuri e vários outros animais, né? Cara, temos que conservar nossa fauna, nossa flora. Se nós, brasileiros, que temos aí a maior floresta do mundo, né? E biomas de extremamente importância. Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e assim por diante. Se nós não conservarmos nossa fauna, quem vai conservar? O pessoal do exterior está de olho aí, né? Então, eu espero que realmente os culpados sejam presos. Valeu, tchau, tchau.